Olá pessoal do YouTube, olha nós aqui de novo trazendo para vocês mais um vídeo esses dois topazes que eu estou mostrando para vocês são ao lado do rio esse aqui está em estado natural, puro, esse aqui eu tentei dar uma pulida nele mas ele é bem durinho, não consegui fazer quase nada essa é uma ágata um jaspe listrado uma calcedônia aqui temos dois jaspes ao palado esses veios que vocês veem nele aí, eles são transparentes que é a sílica mal hidratada que é o pala obsidiana famoso vidro vulcânico obsidiana aqui temos morganita rolado do rio elas são transparentes, parece com quartzo rosa esse é um quartzo olha a privagem dele como é bem diferente da do topazio essa é uma serpentina temos uma outra ágata temos uma outra ágata uma águas marinha marinhas temos uma cornalina temos uma cornalina onyx preto calma, bichinho você tá você tá ligeiro uma ágata calcedônia esse é um fóssil dois berilos tudo dourado uma pequena alpala formação meia que esférica na verdade é esférica de forma em cristo malisto sílica e eu encontrei esse pequeno âmbar na tonalidade amarela mas muito lindo é tão maneiro que chega a frutuar só não faz é buiá aqui é só pra mim molhar ele não tá profundo não mas é isso aí gente obrigado por tudo obrigado a todos os inscritos obrigado a aqueles que não estão inscritos e assiste compartilha o vídeo muito obrigado que Deus abençoe a casa de vocês a vida de vocês o lar em que reside obrigado por tudo até o próximo vídeo se Deus assim permitir e aí e aí e aí